Cássio Dio, historiador da antiga Roma, descreveu Cleópatra como uma mulher de beleza incomparável. Mas Plutarco discordou dizendo que ela não tinha uma beleza incomparável, nem mesmo de surpreender quem a viu pessoalmente. Entretanto, ele a descreve como um tipo de mulher que tem um encanto irresistível, uma beleza na forma de inteligência, ambição e talento para governar. Feia, certamente ela não era ou não teria gerado tal debate. Mas o que é beleza e qual é o seu poder? Será que algumas pessoas se tornam belas muito mais pelo jeito de ser e de se portar do que por sua formosura estética? E o quanto isto pode influenciar na história? Na busca pela aparência histórica de Cleópatra, veremos como estes atributos mudaram a história dos homens mais poderosos de seus dias, influenciando a própria história do mundo. Conheceremos o final da história de César e Pompeu e o surgimento de novos e importantes personagens. Bem-vindos a uma maneira diferente de estudar o passado. Usaremos neste canal a arte, além da história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia e um diálogo com a teologia cristã, algo exclusivo do nosso canal Observatório 7, que relata a história de forma simultânea. As imagens usadas neste vídeo são meramente ilustrativas, buscadas aleatoriamente e sem relação com sua origem, completamente reinterpretadas apenas para ilustrar nosso próprio texto, a não ser quando especificadas. Lembre-se que o vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações e convidamos você a examinar nossa bibliografia relatada em anexo. Se gostar, curta, compartilhe e se inscreva. Lembrando que, como esta é uma série, você encontra os episódios anteriores na playlist do canal procurando pelo título Idade do Ferro. Em 48 a.C., César chegou ao Egito em busca de seu inimigo Pompeu e o encontrou decapitado pelos egípcios que tentaram agradar César enquanto viviam uma guerra civil entre os irmãos faraós Ptolomeu XIII e Cleópatra. Ela queria governar sozinha, mas fora expulsa de Alexandria pelo irmão. O historiador Dião Cássio diz que Cleópatra já conhecia a fama de mulherengo de César e por isso mesmo vestiu-se de forma sensual e foi conhecê-lo. Como ela entrou em Alexandria sem seu irmão o ver, é motivo de lendas e teorias. O que César viu o fez decidir ficar um tempo no Egito em vez de voltar para Roma. Os artistas egípcios a representaram no templo da deusa Ator em Dendera. O entalhe em pedra mostra Cleópatra e o filho dela com César, chamado Cesarião, ambos como deuses egípcios, adorando deuses superiores no templo de Dendera. Devemos lembrar, no entanto, que enquanto a arte helenística deste período destacou-se pelo realismo, a arte egípcia tradicionalmente era idealista e não realista. Podemos ver que não é uma figura realista porque César é um adulto e, na verdade, ele morreu ainda jovem, adolescente. Cleópatra aparece nua com um vestido de linho transparente como a deusa Isis, usando uma peruca de cabelos soltos e uma coroa com chifres da deusa Ator, a vaca, tendo o disco solar e as duplas plumas simbolizando o conceito de alto e baixo Egito. Enquanto seu filho, como um deus, tem chifres de carneiro e usa a coroa faraônica das duas terras. Mas, na verdade, eles não eram egípcios nativos. Pelo contrário, Cleópatra era descendente do general de Alexandre Ptolomeu, um grego macedônico. Devemos lembrar que os amigos desprezaram Alexandre quando ele se casou com uma mulher não grega e o assunto foi motivo de escândalo. Lembremos também que a dinastia ptolomaica, que assumiu o Egito, adotou um costume dos antigos faraós egípcios de casar irmãos entre si, para manter a coroa dentro da família. Portanto, a origem de Cleópatra pode ser traçada com segurança e perceber-se que sua linhagem continuou entre ascendentes de gregos, que nunca relataram terem tomado esposas reais entre os egípcios nativos. A própria Cleópatra foi obrigada a se casar com seus próprios irmãos. A única ancestral de Cleópatra que não era grega pura foi uma rainha chamada Cleópatra I Cira, descendente do grego Seleuco, com sua esposa persa. Mas lembre que os persas eram arianos, ou seja, eram povos de pele branca. Existem dúvidas sobre quem era a mãe da própria Cleópatra. Entretanto, tudo indica que, tanto pelo nome quanto pelo fato de ser a única esposa real citada pelo faraó Ptolomeu XII, sua mãe era a rainha Cleópatra V. Depois de conhecer Cleópatra, César tentou mediar a briga e dar o Egito a ambos os irmãos. Mas Ptolomeu julgou-se em grande vantagem numérica e atacou César, que ficou preso em Alexandria durante um ano. Esta ideia estúpida de Ptolomeu XIII serviu apenas para dar as condições necessárias para Cleópatra e César tornarem-se amantes, até que reforços vindos de Pérgamo chegassem em um socorro do romano. Ptolomeu retirou seu exército do cerco de Alexandria para o Nilo, onde César virou o navio deste faraó que afogou-se tentando fugir. César deixou o Egito em abril de 47 a.C. com a desculpa de abafar uma rebelião no Reino do Ponto, na Ásia. Mas a verdade é que ele já havia deixado a rainha do Nilo grávida, enquanto Calpurnia, sua fiel esposa, o aguardava em Roma. César guardou silêncio sobre o nascimento de seu filho, enquanto Cleópatra declarou a filiação romana dele publicamente. Embora na prática, ela forçou-se a um casamento de aparências com seu outro irmão, o mais novo de 13 anos, Ptolomeu XIV. Ele seria no futuro envenenado por ela para dar o trono ao filho dela com César. Cerca de um ano depois, Cleópatra e seu marido fantoche Ptolomeu foram visitar César em Roma. Na prática, foram recebidos como amigos de Roma e ela continuou hospedada nos palácios de César como sua amante escancarada. O assunto causava grande desconforto aos romanos. Em cenas públicas, Marco Antônio, o capacho de César, o tentava oferecendo uma coroa publicamente, mas César recusava em falsa humildade, testando a multidão que o aplaudia. César sabia que os romanos não toleravam a ideia de um rei, mas Cícero, o grande defensor da república, criticava César questionando de onde tinha tirado aquela coroa, a moda grega, que lhe era oferecida. Criticando assim, indiretamente, Cleópatra, que era grega e rainha do Nilo. Uma ameaça, pois sendo mãe do herdeiro do ditador de Roma, isso colocava em xeque a república, que poderia virar uma monarquia. E foi graças a estes momentos dela em Roma que recebemos um estatuário mais realista, que nos mostra a sua possível aparência. No Museu de Berlim, há uma estátua mostrando-a como uma jovem que tinha queixo pontudo, nariz grande e adunco, lábios finos, cabelos cachados e rosto oval. Há uma estátua dela no Museu do Vaticano, que tem a mesma aparência, mas infelizmente está com o nariz quebrado. Os padrões de beleza e as representações artísticas mudam conforme cada cultura, mas as características anatômicas do rosto de Cleópatra também foram representadas desta maneira em outros lugares bem distantes de Roma. Suas moedas mostram Cleópatra VII Philopator como tendo um nariz grande, o que aparentemente era sua característica caricata. Por sinal, a numismática é uma arte importante para o arqueólogo, pois o rosto dos governantes nas moedas era feito justamente para que os súditos pudessem reconhecer o seu governante. Numa moeda asiática de Antioquia, datada de 36 a.C., Marco Antônio e Cleópatra são representados, e ela mais uma vez tem o mesmo penteado romano com um coque e o característico nariz pontudo e adunco. Outra moeda de 31 a.C. mostra ela com o mesmo penteado de cabelo preso, usando uma diadema e mais uma vez com aquele nariz proeminente. Em 44 a.C., Cleópatra já estava em Roma há dois anos. Foi então que um grupo de senadores, incluindo Brutus, filho de outra amante de César, conspiraram e planejaram assassinar César. Nos idos de março de 44, numa sessão do Senado, um senador lhe apresentou uma petição e os demais o cercaram. César lutou, mas terminou caído com 23 perfurações. Entretanto, o resultado popular foi inesperado para os conspiradores, que achavam estar livrando a república de um ditador golpista. César havia criado um mito popular ao redor de si, onde ele era visto como um homem que podia ser rei, mas que recusava. Para o povo, ele era o caçador de corruptos, o general que livrou Roma da ameaça gaulesa. César era amado enquanto o Senado representava aristocratas ricos. E assim, a classe média e baixa de Roma explodiram em ira, em lamentação por César. Durante o seu funeral, o povo veio em massa e atirava lenha e móveis na pira funerária que crescia cada vez mais, danificando o próprio fórum romano. A seguir, a multidão atacou as casas de Bruto e Cássio, que tiveram que fugir para Macedônia. Neste meio tempo, Cleópatra deixou Roma e Otaviano, com 18 anos, aguardava astutamente seu momento para entrar em cena. Marco Antônio se aproveitou do momento como defensor de César, mas, para sua decepção, surgiu um testamento de César nomeando-o seu sobrinho neto, Otaviano, como herdeiro, inclusive, do nome César. Na casa de Marcos Fábios Rufus, em Pompeia, também há uma pintura que se considera ser a deusa Vênus segurando seu filho Cupido. Entretanto, acredita-se que a deusa retratada seria a imagem de Cleópatra e seu filho com César, já que a imagem é incrivelmente semelhante à rainha egípcia dos bustos que vemos, e a pintura coincide com a inauguração do Templo de Vênus no Fórum de César, em 46 a.C., onde havia uma estátua da deusa que todos os estudiódicos entendem representar ou ter sido esculpida com a semelhança de Cleópatra. Curiosamente, esta pintura foi emparedada pelo seu dono, ou seja, depois que Otaviano assumiu o império, pinturas de Césarão, o filho de César e Cleópatra, era uma afronta ao novo regime e ao herdeiro de César em Roma, Otaviano. Bruto e Cássio se aliaram juntando tropas na Grécia para tentar retomar Roma, enquanto Marco Antônio se aliou a Otaviano e Lépido, formando o segundo triunvirato romano, que deificou César por decreto oficial em 42 a.C. Assim, em mais uma jogada de populismo, agora usando a religião, o triunvirato lançou as bases para adoração ao imperador e destruiu ainda mais o sistema republicano. Obviamente, venceram os conspiradores e governaram 100 rivais, selando a aliança com Marco Antônio, que casou com Otaviana, a irmã de Otaviano. Lépido ficou com o norte da África, Otaviano com a península ibérica e Marco Antônio tinha o controle da Galia, Grécia, Ásia e Sirene, enquanto Cleópatra reinava no Egito. Em 42 a.C., com o falecido e do meu antípatro, o pai de Herodes, que tinha sido amigo pessoal de Marco Antônio, este removeu o poder civil do rei deposto, Ircano II, deixando apenas com o sacerdócio e reforçando o poder de Herodes em Jerusalém. Foi assim que o trono judeu começou a migrar dos judeus para a dinastia dos Herodes. Em 41 a.C., Marco Antônio chamou Cleópatra até Tarso, na Cilícia. Marco Antônio devolveu ao Egito vários territórios antigos dos Ptolomeus. No final de 40 a.C., ela deu à luz a gêmeos, um menino chamado Alexandre Hélio e uma menina chamada Cleópatra Selene II, nomes que querem dizer Sol e Lua, crianças reconhecidas por Marco Antônio como seus legítimos filhos. Marco Antônio lutava no Oriente contra os partas, que mais fortes do que nunca invadiram até a Judéia, se aliando com o antígono, filho de Aristóbulo, último herdeiro dos reis Asmoneus, descendente dos antigos Macabeus. Na tomada de Jerusalém, o irmão mais velho de Herodes, Fasael, se suicidou. Mas Herodes conseguiu escapar para o Egito, que queria a Judéia de volta aos domínios ptolomaicos originais. Herodes recusou a ajuda de Cleópatra e partiu para Roma, onde por muita habilidade política, conseguiu convencer Otaviano e Marco Antônio a forçar o Senado a nomeá-lo como rei da Judéia. Cleópatra seguiu governando o Egito até 37 a.C. Herodes venceu na Judéia com um banho de sangue que lhe deu Jerusalém em ruínas, uma cidade que o odiava. Neste mesmo ano, Antônio lutava contra os partas e convocou Cleópatra para receber seu apoio e discutir a rivalidade entre Cleópatra e Herodes. Foi neste momento também que ele conheceu seus filhos, agora com três anos, e deixou Jerusalém com Herodes, mas deu a Cleópatra terras até Jericó, a Fenícia, exceto Tiro e Sidon, uma parte do reino nebateu e arredores do Golfo de Acba até o Mar Vermelho, incluindo Sirene, Líbia e Creta. Não precisamos muito mais para perceber que Marco Antônio gostava muito de Cleópatra. Imediatamente, Otaviano acusou Marco Antônio em Roma de enriquecer uma rainha estrangeira às custas de territórios da República Romana. Também acusou o cunhado de negligenciar sua virtuosa esposa romana, Otaviana, em troca de uma amante estrangeira e aproveitadora. Cleópatra voltou grávida de outro filho de Marco Antônio e pouco depois ele foi traído pelos armênios e derrotado pelos partas. Perdendo 30 mil legionários em batalha, Marco Antônio foi para o Egito se recompor. Nisso, Otaviana viajou para Atenas com dois mil soldados para supostamente socorrer seu marido, que ficando com os soldados que ela trouxe, a dispensou, deixando claro que voltasse para Roma e ele estaria com sua amante Cleópatra. Quando Otaviana chegou em Roma humilhada, esta foi a cena que seu irmão Otaviano esperava para virar Roma contra Marco Antônio. Enquanto isso, em 34 a.C., em Alexandria, os amantes viviam sonhos e devaneios de como construiriam um novo império entre Roma e Egito. Numa grande festa, Marco Antônio, vestido do deus Dionísio e Cleópatra, vestida da deusa Ísis, declararam os filhos de Cleópatra, Cesarião, como rei dos reis, portanto herdeiro até de Roma, Alexandriélio como rei da Armênia, Média e Pártia, Ptolomeu, Filadelfo, rei da Síria e Sicília, sendo que ele só tinha dois anos nessa idade, e Cleópatra, Selene, como rainha de Creta e Sirene. Ele enviou uma carta para Roma com estas reivindicações, conhecidas como Doação de Alexandria. Em janeiro de 32 a.C., Otaviano conseguiu eleger dois cônsules que lhe apoiavam e denunciou Marco Antônio como escravo de uma rainha oriental. Na primavera deste mesmo ano, Antônio e Cleópatra se encontraram em Atenas e esta o convenceu a enviar finalmente uma carta de pedido de divórcio de Otaviana. Quando a vontade de Marco Antônio foi levada a público, Otávio arrumou sua desculpa para a guerra. Cleópatra tinha ao seu lado vários reis, mas Herodes, que havia como uma rival, desculpando-se graças a um terremoto na Judéia, não foi para a guerra que ocorreu com forças que se enfrentaram em 2 de setembro de 31 a.C., tendo Cleópatra a bordo de sua nau capitânia chamada Antônias, comandando mais 60 navios. Cleópatra entrou na batalha com reservas, pronta para fugir. E assim, Otaviano, em menor número, venceu o Marco Antônio, que se viu abandonado pela sua amante, que já havia partido para o Egito, enquanto ele fugiu para Sirene, no norte africano, para tentar recrutar tropas. Otaviano ocupou Atenas, depois, numa parada em Rhodes, Herodes o Grande foi ao seu encontro, onde colocou a coroa da Judéia à disposição de Otaviano e jurou lealdade ao romano, que permitiu ficar com o trono em Jerusalém, para ter mais um inimigo contra Cleópatra. A rainha do Nilo ainda tentou negociar com Otaviano, que estava na ilha de Rhodes, mas ele friamente invadiu o Egito em 30 a.C. com o apoio do seu novo aliado, Herodes o Grande. Cercados, Marco Antônio se suicidou com uma facada, enquanto Cleópatra foi presa, assim como seus filhos. Cleópatra disse a Otaviano que não desfilaria em Roma como um troféu de triunfo, então cometeu suicídio. Assim acabou tanto o período helenístico e a última monarquia grega quanto a milenar história dos faraós do Egito. Contemporâneo de Otaviano que odiava Cleópatra, o poeta Lucano retratou a rainha egípcia como uma oriental sedutora. Com o tempo, surgiram mitos como a serpente usada por ela para se matar, morte que é tão dolorosa e demorada que seria muito improvável que ela tenha usado esse método. A origem destas ideias não tem fontes fidedignas e se tornaram populares graças a uma peça de William Shakespeare. Alguns pensam que ela se furou com agulhas envenenadas usadas para prender o cabelo. Outros que ela simplesmente bebeu veneno. Em Herculano, na Itália, há um afresco romano datado do primeiro século cujas cores foram preservadas graças à tragédia do Vesúvio. Nesta obra, ela é retratada ruiva, com pele clara, e acredita-se que a pintura é uma versão das estátuas que já analisamos. Na verdade, segundo historiadores, Cleópatra deveria raspar o cabelo como era a moda no Egito e servia-se de perucas, podendo ter usado diferentes penteados e, quando junto com romanos, usando esta peruca de cabelos cachados em coque, que era a moda das mulheres romanas. No mesmo local, há uma mulher vestida com diadema real, cometendo suicídio ao beber uma taça de veneno acompanhada de nobres e de um filho moço. Da Idade Média até a Era Vitoriana, o mito de Cleópatra, a encantadora de homens, foi sendo construído na arte, mas foi o cinema que deu notoriedade a esta mulher que morreu aos 39 anos. No cinema, mudo de 1917, a rainha foi interpretada pela atriz Teda Bara, que a mostrou como um perigo feminino em forma sensual. Claudete Colbert a interpretou em 1934 e construiu a imagem de Cleópatra do luxo, que tinha poder, riqueza e elegância. E, finalmente, no clássico de 1963, Cleópatra foi interpretada por Elizabeth Taylor, que concentrou os conceitos dos filmes anteriores de sua sensualidade e luxo. A Cleópatra de Taylor é a mulher fatal, irresistível, inteligente e que manipula os homens que se acham fortes. Depois disso, mais de 40 filmes foram feitos onde Cleópatra foi retratada, inclusive, mais de 200 peças e romances e dezenas de óperas e musicais. Cleópatra segue sendo um sucesso comercial e, se foi polêmica para os romanos, segue até hoje levantando polêmicas, inclusive, com a indicação da israelense Gal Gadot, conhecida por interpretar a Mulher Maravilha, para ser a próxima Cleópatra das telas. Vários artistas e historiadores se propuseram a fazer diferentes reconstruções de como ela teria sido. Alguns desses trabalhos artísticos a retratam como mais morena, outros como mais caucasiana, cada um com suas próprias explicações em acalorados debates. Entre estas obras especulativas, encontrei uma que me chamou a atenção. Num exercício interessantíssimo de arte, a designer e filha de professores Becca Saladin criou versões artísticas de como se pareceriam várias pessoas do passado se estivessem andando entre nós com roupas comuns modernas e cortes de cabelos atuais. O resultado para a aparência de Cleópatra e César baseado nas suas estátuas é muito interessante. Minha percepção é que não passavam de pessoas comuns, revestidas de uma mitologia construída do imaginário que temos sobre eles. As pessoas comuns tendem a buscar o incomum para suas vidas. César queria ser como Alexandre o Grande e se tornou, pois governou o absoluto tão pouco tempo que o máximo que conseguiu foi ser esfaqueado, morrendo em sangue como milhares de suas vítimas nas guerras que fez. Cleópatra, que se levantou contra o próprio irmão para reinar sozinha e seduziu os generais romanos, terminou no suicídio como Marco Antônio, um perfeito atestado de fracasso e frustração. O adultério e violência destes personagens me lembra de uma poesia escrita por um rei quase 900 anos antes deles. Estes provérbios de sabedoria falam sobre o uso da inteligência e as consequências de adquirir paixões destrutivas. Ele diz, abre aspas, o bom inciso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a esta mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os alevosos serão dela desarraigados. Fecha aspas. A beleza de uma pessoa pode até mudar a história, seja para o bem, seja para o mal, mas neste momento é melhor que a beleza interior acompanhe a beleza exterior, porque a beleza exterior passa, murcha e até sai de moda e no final tudo é vaidade. Murcha